Deus é viva e eficaz Ela penetra em minha alma O meu coração traz esperança Palavras de amor e salvação Deixem-me de paz e migra Em cada estação Palavra viva traz luz ao meu caminhar Palavra eficaz em ti eu posso confiar Nos teus ensinamentos encontro a verdade A palavra de Deus é minha felicidade Palavra viva traz luz ao meu caminhar Palavra eficaz em ti eu posso confiar Nos teus ensinamentos encontro a verdade A palavra de Deus é minha felicidade A palavra de Deus é minha felicidade A palavra de Deus é minha felicidade A palavra de Deus é minha felicidade